Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tá chegando aos 20 mil inscritos, então dá aquela força, dá aquela moral, que eu aposto que vocês não vão se arrepender. São mais de 1.400 vídeos no canal, vídeo todos os dias aqui, é Nerd Direct, é gameplayzinha, só coisa gostosa. Então vem com o Rafa, que tu não vai se arrepender, beleza? Enfim, dado o recado, hoje a gente tá com o rap do Bendy, o demônio de tinta do Papyrus da Batata. Mano, eu tô reagindo direto ao Iron Master, ao Papyrus, tá só uma delícia aqui no canal, é só coisa boa. Na moral, não tem nada ruim, é só coisa boa, confia. Como eu diria aquele editado, hashtag confia. Enfim gente, espero que vocês gostem, então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, Papyrus é nóis. Mas, mano, segue nóis no Instagram também, né, Papyrus? Dá aquela moral igual o Iron, eu sigo o Iron, me segue, a gente se divulga, enfim, mano. Então, já comenta aqui qual outro rap tu quer que eu traga do Papyrus ou do Iron. Comenta aqui, mano, comenta aí qual o teu vídeo favorito também. Então, bora lá pra teladeiro e actezeira. Já vamos cortar aqui e só vem, só aproveita, mano. Deixa o like, família. Já tô com medo, mano. Olha! Mixing Master e Beat Item Master deu certo. Caraca! Mano, que sensacional, gente. Olha a animação! Uma história tão antiga de um artista que estava cansado. Do seu trabalho tão pessimista, da sua rotina tão deprimida, Respeitiu mudar de vida. Caraca, mano. Não é tão fácil como ele pensou. Os seus desenhos agora sabem andar. Olha esse lit, mano. Gente, deixa o like, mano. Que incrível, incrível. A animação, a música, a letra. A animação, a música, a música, a música, a música, a música, a música. A comparação, a música, 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 a música. E se não é o seu dia de sorte. Porque se não entendeu, pode dizer adeus. Esses amigos seus estão condenados à morte. A máquina está a todo vapor. E foi você quem ligou. Deceu uma vida divertida. Agora é hora de se esconder. Se ainda quiser viver, é melhor correr do demônio de Ti. Incrível gente, assim ó, não tem o que dizer. Caraca, o lindo! Caraca, mano, que incrível, como é que eu não tinha visto isso antes? Eu fiz o react desse aqui, mano, a canção do Cartoon Cat, vai no canal, não esquece, tá aqui no canal já o reactzinho. Gente, incrível, mano, incrível, assim ó, realmente eu curti, eu realmente fiquei prestando atenção na letra, na animação, a animação tá incrível. Não sei quem eles contratam, na verdade eu sei porque apareceu no começo, mas tá incrível a animação, continue contratando essa mesma pessoa aí se tiver de boa, né? Porque tá incrível, gente, tá? Então, realmente, tá muito bom. E outra coisa, a letra, preste atenção, lute por sua vida, abram as coisas, mano, incrível. O beatzinho, a voz do Papyrus, nossa senhora. Enfim, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, lembrando que o vídeo original vai estar no primeiro link na descrição. E é isso, gente, não tem o que dizer, eu vou continuar reagindo muito a eles ainda, então era isso, deixa o seu like, valeu, falhores e fui!